Eu me chamo Marcos Vieira, sou deputado estadual e sou presidente da Comissão de Finanças e Tributação aqui da Assembleia Legislativa. Há muito eu tenho conversado com alguns de vocês, que eu conheço, mas, sobretudo, tenho conversado bastante com o Volmir. Não é, Volmir? E o Volmir sempre tem trazido para nós demandas dos pequenos e médios frigoríficos de Santa Catarina. E eu tenho conversado sempre com o secretário Paulo Eli acerca dessa situação, até porque, no ano de 2019, aqui na Assembleia Legislativa, nós fizemos aquele grande debate sobre os benefícios fiscais. O secretário Paulo Eli com o governador Carlos Moisés remeteram a esta casa diversos projetos de lei e nós fizemos o grande debate aqui na Assembleia Legislativa. E, agora, por último, o Volmir solicitou que, se possível, nós agendarmos uma reunião com o secretário Paulo Eli, o que, prontamente, ele se dispôs e aceitou, e hoje nós vamos realizar essa audiência pública. Nós queremos ter aí, mais ou menos, uma hora, uma hora e quinze de duração dessa reunião, até para não tornar a cansativa e, depois, ao final, nós rodarmos sobre a própria roda. Eu vou chamar, eu vou chamar, desculpe, eu vou, aqui tem uma lista de mais ou menos quase trinta pessoas e vamos ver quem está presente. O Ariel de Seara está presente. O Bruno Kunzler, de Pinheiro Preto. O Éder Boniatti, de Erval Velho, presente. O Rafael Beninca, de Fraiburgo. O Hércio Bitke, de Rio do Sul, está presente. O Kleber Riscalco, de Guaraciaba. São José de Cedro. Deixa eu botar aqui. Ah, de Cedro. O Romilton Baggio. O Valdeci Zabloski, está aqui. Kleber Becker. Você é de Braço do Norte, não é? São Martinho. São Martinho. Aliás, lá do Sul do Estado, eu havia convidado para vir fazer presente o deputado Volnei Weber. Mas ele, infelizmente, não pôde chegar a tempo. Então, pedi que eu justificasse a ausência dele. E o deputado Volnei Weber tem se interessado muito por esse assunto também. Da mesma forma, quero aqui dizer que, mesmo que não estando no exercício do mandato, mas também sempre liga e pede uma força, o ex-deputado José Ney Ascari. Quem conhece o deputado José Ney Ascari? Então, olha, vocês têm um padrinho forte também, com certeza, gente. O deputado Moacir Solpelsa também tem falado muito comigo sobre essas questões tributárias. Então, são pessoas que, ao longo desse tempo, têm pedido sempre. O Cleonir Ferrarini, de Chapecó. O Rogério Eidman, ou Ivo Eidman, de Braço do Norte. O Altair Dalilaste, de Ciara. O Vanderlei Grando, de Itajaí. O Leandro Mazzonetto, de Rio do Campo. Estive em Rio do Campo, lá na sexta-feira. Emeline Zappellini, de Salto Veloso. O Miguel do Vale, de Santa Cecília. Não está aí? Aliás, o Miguel do Vale me ligou bastante em 2019, e eu ainda não conheço pessoalmente. Até gostaria, se ele tiver, depois. O Alexandre, de Braço do Norte. Está ali. O Volmir está aqui. Marcial Ricken, Braço do Norte. Martinho Estecócter, Guarabirim. Graziano Tomilin, Jaraguá do Sul. E Gino Royer, também de Jaraguá do Sul. Priscila Turmena, de Irani. Paulo Secchi, de Concórdia. Nivaldo Reidman, Braço do Norte. Mário César Donatelli, de Salto Veloso. Roberto Marquete, Iomerê. Douglas Zardo, também de Iomerê. Daniel Prando, de Jaborá. Chegou agora há pouco. Pode... De onde vocês são? O nome? Mário César Donatelli, é isso? Emerine Zappellini. Ok. Bem, gente, nós temos aqui uma quantidade, quase 100% das listas que nos passaram presentes. Então, vamos lá. Eu gostaria... Nós temos aqui também o Roger, que é nosso advogado. Tem a Aljirã. Tem a Sônia. É muito importante o preenchimento desse cadastro de empreendedorismo para a gente se comunicar, para a gente poder realmente estreitar o relacionamento. Vamos lá. Volmir, você quer... Senta aqui, ó. Faça, por favor. Senta aqui, Volmir. Não vamos dar aí muitas formalidades à nossa reunião, vamos ser mais informal. Está chegando a senhora Michele, que é a secretária adjunta da Secretaria do Estado da Fazenda. Ela manda mais do que o secretário Paulo Lili. Senta ali. Ô, Michele, faça um favorzinho para mim, Michele. Você tira a máscara, mostra o rosto para ele, para saber quem manda na secretaria. Não, não, não. Senta ali. Hein? Tira mais lá. Ó, está vendo só? Tem jeito de quem manda, não é? É verdade ou é mentira? Tem, tem. Tem jeito, não é? Está doida para dar um golpe no Paulo. Mas nós não estamos deixando, não. Mas aquela é mais alta do que o Paulo é. Volmir, pode falar. Bom, apresados amigos, eu quero dizer aqui que nós estamos em um ambiente bastante familiar, não só pela presença dos empresários, dos associados, deputados, mas de forma especial, deputado, porque o senhor tem nos acolhido aqui sempre, e não só a nós como pessoa, mas as nossas demandas, os nossos lamentos, mas também os nossos propósitos. Acho que aqui nós estamos cercados de pequenos empresários, mas que têm consigo uma história, não vou falar aqui de arrecadação, de quadro de funcionários, mas que tem uma coisa que se identifica com o Estado catarinense. E eu quero agradecer a cada um que veio de tão longe, outros um pouco mais de perto, mas que são partes da economia, partes da história de Santa Catarina. E ao mencionar, deputado, o seu nome, e por inúmeras vezes nós já estivemos no seu gabinete, mas através do senhor, de fato, é que a gente conseguiu esse acesso, e nós que já tivemos o secretário Paulo Ili em seu gabinete. Quero dizer também da minha alegria em tê-lo aqui e da minha tranquilidade. Eu acho que nós estamos discutindo um tema, e eu não vou esquecer daquilo que o senhor nos disse, na primeira reunião online ainda, quando o deputado também participou com a gente. quando o senhor disse, olha, o Estado trabalhou muito forte nos últimos anos para que a grande indústria pudesse alcançar o Japão, a China, a Correia, e nós temos que fazer alguma coisa para que as pequenas indústrias também podem ocupar esse espaço no mercado brasileiro. E aí nós trouxemos algumas pautas um pouco mais ampliadas, talvez, se não longe do seu alcance, mas que não cabiam na sua secretaria, nós falamos de licenciamento ambiental, nós falamos de inspeção, que é um problema que o setor tem vivido e que a gente precisa encarar de frente, que o Estado precisa encarar de frente. Mas nós queremos trabalhar de forma especial aqui hoje, e eu agradecer por o senhor estar aqui com a gente. Desculpe, apesar do senhor ter lido o nome da futura secretária, então, Michele. Eu acabei esquecendo, obrigado, Michele. Mas a gente gostaria de não trazer simplesmente aqui as nossas dores, mas trazer aqui o nosso propósito de construir uma proposta tributária justa para o setor e equilibrada para o Estado. Nós somos demandadores de recursos, de ações do Estado, nós precisamos das nossas rodovias em dia, nós precisamos de uma série de ações do Estado, e o setor está preparado para isso, e está ciente disso, que ele também tem que fazer e tem que dar a sua parcela de contribuição. Mas nós precisamos construir, acima de tudo, à luz do conhecimento do Estado, mas também, aos olhos e ao alcance do empresariado, uma fórmula tributária que seja sustentável pela nossa cadeia. E é isso que a gente iniciou naquela conversa em agosto, deu sequência e saímos extremamente motivados no dia 4 de setembro do ano passado, e que aí veio os impeachment, e aí a coisa rodou, e aí hoje nós estamos colhendo alguns frutos um pouco amargos da não continuidade daquilo que era, secretário, um propósito seu, e que, de certa forma, foi muito bem aceito pelo setor. Eu acredito que talvez o senhor tenha em mãos, mas acho que não sei se cabe aqui detalhar muito, e o deputado, inteligentemente, pediu para nós fazermos um relato da situação atual, e eu queria aqui não dividir o grupo, mas dividir a pauta em dois temas, um da Ovinocultura e Caprinocultura, que está aqui presente, e o outro da Suinocultura. Mas, trazendo na ordem da Suinocultura, a situação atual é aquela conhecida e que, primeiramente, o setor já não aguenta mais. De todo ano buscar aditivo do crédito presumido, fazer um novo crédito presumido, um contrato, não é que seja contrário aos depósitos do FDR, mas aí é uma insegurança, e tenho tudo isso em um documento, quer dizer, eu vou lá e recolho para o FDR, faço um pedido além, eu não posso utilizar no ano que vem, mas, mesmo assim, eu recolho para o FDR. Se eu buscar quem, eu posso não ter o suficiente, e aí vem o momento que nós estamos vivendo hoje, aí o empresariado não tem secretário se utilizado de má fé, pelo menos ao que eu saiba, e aí a secretaria tem o poder de fiscalizar tudo isso, mas tem-se usado daqueles créditos que eles são de direito, tanto do crédito presumido, no contrato feito, como das compras, e aí, ao encerrar, ao terminar, e quando ele foi buscar um novo aditivo, ele tem recebido uma informação, e é isso que nos traz aqui no momento, que ele não recolheu o equivalente aos 3% do seu faturamento. Nós não estamos dizendo aqui que é certo ou que é errado, nós estamos dizendo que não foi acordado. Nós tivemos essa proposição sua, nós voltamos para casa como tema de casa por sua sugestão, nós fizemos um estudo, eu acho que é uma matemática fantástica para quem só industrializa, ela não é tão oportuna para quem tem abate, então talvez nós precisemos repensar isso, mas ela é uma proposta a ser discutida, mas aceitável. No entanto, ele não se utilizou de má fé, ele se utilizou, como disse, dos créditos das compras, ele se utilizou dos créditos da sua negociação com o crédito presumido, e hoje, ao buscar aditivos, ele foi negado em função de que ele não recolheu o equivalente aos 3%. É muito mais detalhado isso, mas tenho certeza que tudo isso é de seu conhecimento e eu acho que eu quero deixar um espaço maior, inclusive, para o nosso setor, porque eles, de fato, sentem essa dor. Nós temos aqui algumas particularidades também, secretário, que eu gostaria que o senhor colocasse, não menos importante, mas nós estamos vendo alguns, se eu poderia dizer, equívocos para quem trabalha também com novilho precoce. Está havendo uma mistura aí, acho que a Emeline pode falar disso depois, entre os créditos oriundos do novilho precoce e o crédito suíno, enfim, e algumas coisas que estão sendo prejudicial ao setor. Da ovinocultura e caprinocultura, o senhor sabe, secretário, o deputado sabe, que o Estado investiu forte nisso. Hoje nós vemos o Senar investindo nisso, o Sebrae investindo nisso, mas o Estado investiu como uma alternativa para a pequena propriedade. Quando eu falei, e tinha para a imprensa que nós tínhamos pelo menos no máximo 20% desses animais indo para o abate, legalmente falando, com inspeção, hoje o pessoal me disse, olha, não chega a cinco. Então eu não sei, talvez a gente não tenha esses números muito claros, mas, de fato, a clandestinidade na ovinocultura e na caprinocultura nada de braçada. assim. E um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores é aquilo que se perdeu lá em 2019 na questão tributária, talvez um dos principais. E aí nós viemos perdendo competitividade ao longo dos anos, mas perdendo principalmente para os outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná, que têm políticas diferentes. Então, esses são os gargalos e a situação momentânea, mas eu quero trazer muito mais do que isso, secretário, deputado, o propósito dessas pessoas de construir uma política equilibrada para o setor e para o Estado. É isso que a gente busca. Desculpa, talvez, se eu vou ser agora aqui um pouquinho mais contundente, mas uma situação que nós precisamos resolver hoje, a única, talvez, é, de fato, o imediato cancelamento ou revogamento. revogar, não sei como é a palavra que se coloca, há essa exigência dos 3% quando você vai fazer um aditivo. Isso aí é uma situação de falência e eu trago aqui, embora acredite que todos são números de seu conhecimento, de frigoríficos que estão abatendo menos de 50% do que abatiam nos últimos anos. Está aqui os números de frigoríficos. E por que estão abatendo menos? Porque é mais negócio comprar carcaça. Eu compro carcaça com 7% Então, é muito mais negócio. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos abrindo para que esses números aqui se multipliquem. Hoje, praticamente, 100 mil suínos vão embora vivos de Santa Catarina por mês. E quanto eles arrecadam para o Estado, não sei, secretário, talvez o senhor saiba nos dizer, mas esse é o nosso gargalo e essa é a porta que nós estamos abrindo para os suínos saírem vivos de Santa Catarina e a nossa pequena indústria ou paralisar ou comprar carcaça no mercado. E esses são os números que estão mostrando que estão aqui. Então, é a situação que nós gostaríamos de trazer um modelo de sustentação para esse momento, que é o imediato a revogação dessa questão da exigência dos 3%, é construir, e nós estamos dispostos a construir, uma política tributária que seja equivalente ao Estado e sustentável pelo setor durante esse ano para ser trabalhada a partir de 2022. Essa é um pouquinho da minha explanação, agradeço imensamente a compreensão e o carinho com que vocês têm tratado o setor. Muito obrigado, Volmir. Vamos lá, gente. Antes de passar a palavra para o secretário Paulo Eli, nós vamos abrir a palavra para mais 4 ou 5 pessoas de diversas regiões para poder fazer a sua explanação. Depois o secretário Paulo Eli fala e depois nós temos a... Vamos escolher alguém do sul do Estado. Quem poderia do sul do Estado falar? Pode falar em pé, por gentileza. Quer falar comigo? Dá o microfone aqui para ele, por gentileza. Eu peço aqui, Mocci, por favor, Mocci. Se eu podia fazer o seguinte, se eu pular ali no corredor, é melhor. Ou quiser vir aqui embaixo também, não tem problema nenhum. Boa tarde a todos. Seu nome? Jaime Volpato de Souza. De onde? Qual é a cidade? Braço Norte, sul do Estado. E tem aqui o Fábio Maia e Wenzel também, do sul do Estado, que não foi nominado ainda há pouco. Alguém não foi chamado ainda há pouco, gente? Eu acho que... Então... Deputado de Sopelsa, faça favor. Sente aqui, deputado de Sopelsa. Na abertura da minha fala, citei o nome de vossa excelência. Senta para cá. Dando então condilidade, em 2019, já foi uma pauta bem estica, bem... Começou tudo, eu e o Miguel, irmão do Rávio de São Cecília, na Federação, na Fiesc, na qual nós estivemos juntos debatendo sobre o escravo de ICMS com o DIAT. Daquela, o senhor Francisco, o senhor Meri, e construímos uma pauta, e foi muito positiva. Naquela vez, com o senhor presidente, o senhor secretário, a gente construiu uma pauta que construímos e resolveu. Aí passou 2019, 2020, tudo normal. Aí veio 2000 e agora 2021, as empresas têm mandado os pedidos, os aditivos, e as fazendas se manifestaram que só para a empresa que recolheu, que eles só estão dando, a empresa que recolheu no mínimo o 3%. E para os empresários da região de Braço Norte, de todo o Estado, esse 3% torna-se praticamente inviável. Tem empresas aí que vão ficar com recolher o menos de 2%, porque tem integração, compraram insumos, consumiram, como já avisaram, e estão, então, não chegaram a atingir esse índice de recolhimento. Mas não é justo isso aí. que tem empresas sem o crédito de 3%, vão recolher 6,5%. Outra vai recolher 6,50%. Então, a empresa que industrializa, que vende industrializado, não é tanto, não penaliza tanto, mas os demais ficam muito pesados. A empresa grande que tem uma estrutura de integração é diferente. Essa não tiver esse crédito presumido, ela tem o crédito do insumos. Agora, e quem não tem? E quem só abate? Então, na região do Brasil do Norte é mais fácil o pessoal vender os seus suínos, mandar para outros estados sem abater e, como disse o Romir, comprar o pernil. Está sendo uma viável fazer essa operação comercial. Comprar o pernil com crédito CMS, outros créditos tributários e não comprar o suíno vivo. E as suas instalações estão ficando ociosas. Tem muito perigo na região do Brasil do Norte e na região já batendo menos de 50% do que abatiu normal. Então, o pedido que a gente faz aqui, deixa eu reiterar, aqui, ao menos o pessoal do Sul, é que para este ano de 2021 seja deferido o 4 na entrada e o 4 na saída, conforme o Rio de CMS, e em 2022 construímos juntos uma pauta, uma pauta tributária para 2022 em diante e que todo ano nós não precisamos vir aqui e mandar convênio aditivo e ser deferido, indeferido e observação do preço do suíno, às vezes o suíno em um determinado mês do ano. está uma pauta baixa, outra sobe, outra oxida muito para cima e para baixo e os frigoríficos não têm uma previsão disso aí. Eu sou contador do sul do estado, então a gente, como contador, sente a angústia dos frigoríficos, empresas que não conseguem e vem a competição e vira uma concorrência desleal e muitas vezes torna-se inviável o funcionamento dessa empresa. então o que eu tenho a dizer e pedi para a fazenda em 2021 ao menos manter e não considerar esse 3% e deferir o aditivo que as empresas estão pedindo. Esse é o pedido que eu deixo em um dos frigoríficos de suínos de Braço Norte, região, armazém e do estado todo, por que não? Então, muito obrigado e conto com a participação e a compreensão por parte da fazenda ao menos em 2021. Obrigado. Bem, o sul do estado, vamos agora, gente, aqui para o Alto Vale. Nós temos de Rio do Sul, do Campo, Itajaí, pode ser da Foz, pode vir aqui, na frente. Vanderlei, grande, é isso? Exatamente. Deputado, secretário, representando a Foz do Vale Itajaí, o nosso pedido em relação ao crédito presumido. Pode falar sem máscara, se desejar. Melhor. Todos estão aqui a respeito do crédito presumido, com essa alteração realmente que o secretário colocou esse ano no pedido de aditivo de 3%, fica inviável a nossa estabelecimento, todos os estabelecimentos do estado, trabalhar nesse formato. Realmente, a preocupação é grande. Eu tenho conversado muito com o Vomito, trocado ideias a respeito disso e nos traz uma dificuldade muito grande nesse formato de crédito para 2021, no aditivo, vamos ir salientando, que permaneça 2021 com a modalidade de entrada no 4 na compra e 4 na venda e, para 2022, elaborar um formato de crédito que realmente a gente consiga trabalhar, secretário, que realmente nesse formato é impossível. não sei o que a empresa, que a minha empresa vai fazer. As demais, acredito que estejam no mesmo segmento. Seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos para o Meio Oeste. Nós temos Fraiburgo, Iomerê, nós temos ainda Salto Veloso. Quem se habilita? Boa tarde. Nós somos de Salto Veloso, nossa empresa é a batedora bovina e suíno. A maioria, ou é só bovina ou é só suíno, então, representando todos os frigoríficos, a gente sofre com isso também todo ano. Todo ano essa busca, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai poder trabalhar até o final do ano. a gente não consegue ter essa perspectiva. Às vezes, aqueles limitadores de valores também, a gente não consegue saber o que vai vender, que preço vai estar o suíno, então, isso varia muito. E nós, particularmente, temos uma peculiaridade que é o noviro precoce. Então, a gente já entrou em contato também com esses frigoríficos maiores aqui de Frigorífico Verde, São João, que também pagam esse incentivo ao produtor. E como a gente só abate, a gente não tem processamento, não tem outros produtos, a gente acaba ficando com esse saldo todo em conta gráfica. Na verdade, está virando um incentivo do frigorífico e não do Estado, porque fica todo esse valor, a gente paga para o produtor, deposita lá na conta dele, e esse valor vem ficando todo acumulado para nós. Aí, o Estado também negou para a gente no ano passado porque nós tínhamos um saldo alto em conta gráfica, negou o do suíno. E isso é injusto porque cada coisa é separada. Se eu usar o crédito do precoce para pagar 7% no suíno, vai ser uma concorrência desleal, também não vou mais poder abater suíno. Ou eu vou trabalhar só com bovino, então. Nos frigoríficos da nossa região, são frigoríficos menores, a maioria trabalha com os dois segmentos. Então, não sei se tem mais alguém que trabalha com precoce lá na região. e sei também que tem um problema com o São João, com o Verde, que também já buscaram nós para brigar por essa pauta. E, claro, com certeza estamos aqui por causa do aditivo do suíno que é o mais difícil que a gente sofre e que a gente possa também ter esse aditivo mesmo trabalhando com o novilho precoce. Que esse já é um outro assunto, então, esse valor, a gente já tem um valor considerável também, que nós vamos ter que ver o que vamos fazer, mas que ele não seja misturado com o outro assunto do suíno. E eu acho que é isso, agradeço também a atenção e estar ouvindo todos nós. Não sei se mais alguém quer falar. Obrigado. Vou pedir a alguém que temos agora Concórdia, temos Erval Velho, temos Seara, quem se habilita? Quem se habilita? Seu nome? Boa tarde. Seu nome? O meu nome é Altair Roberto da Relance. Todo mundo me conhece por FIG, o meu seguido. Qual cidade? Seara. Nós temos um abatedouro de suíno, já tivemos um passado de bovino junto e optamos por ficar só com suínos, mas a gente também não sabia que ia ter que passar por isso agora. Bom, como eu sou contador também, não se assuste com o bilhete secretário. É coisinha rápida. Todo mundo já falou, mas todos os anos nós temos que fazer projeções matemáticas. O preço do suíno, quanto nós vamos vender e a que preço vamos vender. E quem tem SISB, que é o nosso caso e que é o caso que eu realmente de coração torço para que muitos consigam, ao invés de muita gente pensar que quem tem SISB não quer que os outros consigam, quanto mais tiverem com SISB, melhor, porque os produtos que nós fizemos em Santa Catarina são tão diferentes e tão diversificados que você não vai encontrar em nenhum lugar do Brasil. Então, nós temos que fazer isso e chegar aonde as pessoas não conhecem o nosso produto, não aquele das grandes agroindústrias, porque aqueles são de conhecimento público de todo mundo. Eu trabalhei na CEVAL, faço o nome, inclusive, porque sou muito grato a ela. Então, de certa forma, o crescimento de uma empresa fazendo a conta dos 3%, ela acaba desestimulando você a investir e crescer. Acaba sendo um tiro no pé. Se você cresce, você é penalizado, porque aí, depois, você não consegue o crédito. Então, você não sabe o que fazer. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É mais ou menos por aí. Uma outra coisa que nós temos e temos que pensar seriamente é na questão do êxodo rural dos pequenos produtores. Quem é que segura esse pessoal no campo? Vocês viram o que as grandes agroindústrias estão fazendo com os produtores de cada uma das nossas cidades? É aqueles megaprojetos babilônicos. Lá em Ceará tem uma granja de 6 mil suínos, um guí que, com 28 anos, está com os cabelos brancos. Daí ele me disse assim, se eu soubesse onde estava me metendo, mas quantos ele tirou disso? E aí, se não tivermos nós, o Afribe aqui, que é da nossa cidade, os outros lá da região, o que vai ser dessas pessoas? Quanto nós vamos pagar pela carne? a conta gráfica, ela gera bastante trabalho para o contador, eu sou contador e sei, e ela gera muito trabalho para quem trabalha em custo nas empresas e tal. Se houvesse, secretário, uma alíquota única, eu particularmente, estou falando em meu nome, eu particularmente sou favorável para que tenha, porque daí você também enquadra a grande na mesma, apesar de todos os benefícios que eles têm por causa da exportação. A gente sabe que é um jogo de normas e de regras que elas são diferentes, infelizmente, não é culpa do Estado, não estou dizendo isso, absolutamente. Todas essas coisas, elas geram um desânimo, uma descrença para nós, é ruim da gente viver aqui, é ruim, parece que nós estamos mendigando, a gente tem que chorar por aquilo que é nosso mesmo e, ao mesmo tempo, tem que ficar aqui batendo em cima que secretário, secretária de junta, sou pélsico, foi secretário da Agricultura, nos ajudou tantas vezes, deputado, talvez vocês tivessem coisas que seriam, talvez, no momento mais interessante para vocês resolverem, mas, para nós, nesse momento, é a vida das nossas empresas e de todos aqueles funcionários que dependem disso e todos os indiretos dos quais se tem e dentre os quais os produtores rurais. uma outra coisa, quem tem SISB, só para concluir, o nosso caso, nós temos SISB e tem várias indústrias em Santa Catarina com SISB, vou citar o nome de uma, a Lacto Frios do Antônio Pinto de Laurentino, é uma potência a empresa, deve ter mais gente aqui que vende para ele, nós vendemos para ele, por que nós vendemos para ele? Ele se obriga a comprar de quem tem SISB, só que agora nós estamos em uma encruzilhada e ele vende em São Paulo, Rio de Janeiro, esse cara faz chover, ele vende muito e nós temos uma proposta agora de um frigorífico no Rio Grande do Sul, inclusive, através dele, é coisas que eu não deveria estar dizendo aqui porque é a estratégia do negócio, mas é porque eu não viveria aqui na frente para mentir sobre uma coisa tão importante falando o nome de alguns que nem sabiam o que eu ia falar. A proposta do Rio Grande do Sul, a legislação de lá, ela é completamente diferente, eu tenho ela aí. Eu não vou dizer para as outras pessoas uma questão de ética, mas, se fosse pensar hoje com essas dificuldades que nós temos, se a empresa fosse um circo que você desmontasse e amanhã você fosse para outra cidade, a gente estava no Rio Grande do Sul. Sinto dizer, é ruim todos esses anos, eu acho que nós já peregrinamos, aí o Volmir, nossa, desde o tempo da CCS, isso, lá se vão dez anos, mais ou menos. então, é difícil, e quando chega dezembro, a gente não sabe quanto vai pagar, e você não sabe, vai multindo o preço, e para terminar definitivamente, as pessoas que no ano passado sobravam 300 reais do salário para comprar comida, esse ano elas não estão sobrando nem 100, e daí que comida elas vão cobrar se nós vamos repassar para o preço. Obrigado. Vamos escolher agora, vamos lá, o Kleber do Cedro quer falar? Boa tarde, deputado, boa tarde, secretário, deputado Sopelsa, boa tarde a todos. Então, eu falo, nós somos o frigorífico Belborrego, lá de Freiburgo, só batemos ovinos e caprinos, então vou falar somente dessa questão, que é onde é que nós enfrentamos a dificuldade. No decreto de 2019, quando foi revogado, então foi excluído da cesta básica os ovinos e caprinos, e aí retornou aos 12% a tributação. Então é aí que a gente está tendo uma certa dificuldade, que hoje nós temos o agroindústria do Rio Grande do Sul, que vem vender aqui em Santa Catarina com 7% alíquota. Então está desproporcional a nossa concorrência com relação a eles. E é isso, como o Vomir falou, da questão da informalidade também, que acaba elevando o número de abates informal. Então, hoje, está sendo investido, o governo do Estado está investindo para fomentar a ovnicultura, só que, por outro lado, o produtor está abatendo no fundo de quintal para vender, para ser mais competitivo e não vender ao frigorífico. Aí cobra do frigorífico também, porque não tem o repasse, como a carne bovina tem lá os seus altos e baixos, o alvino culturante não consegue fazer esse mesmo repasse na mesma proporção, em virtude dos custos, milho, tudo que subiu. Aí o agricultor vai e vende de forma direta, o abate clandestino, sem os custos e consegue entrar o produto no mercado. Então, se a gente conseguisse ser um pouco mais competitivo, com certeza, a gente conseguiria também colocar o nosso produto de uma forma e aumentar e a arrecadação do Estado e aumentar ainda mais. Então, só pediria que fosse reconsiderado isso e reenquadrado novamente a questão dos ovinos. É isso. O Valdeci, você quer falar um pouquinho? Dá uma palavrinha? Depois nós vamos passar para o secretário Paulo, aliás, antes do deputado Sopelsa. Pode ser, pode ser, não tem problema. Vamos lá, rapidinho, não é? Eu acho que o tema, hoje, o tema do suíno merece todo o tempo do mundo aí, não é? Mas, enfim, nós estamos lá no extremo oeste com um frigorífico que abate bovinos, suínos, caprinos e ovinos e temos sísbe também. face todas essas dificuldades do suíno, a empresa, o ano passado, desistiu do abate suíno, estamos com a planta sendo remodelada, porque já não tinha mais essa questão de comprar o suíno abatido, sempre foi mais favorável. Então, a gente se ateve ao bovino, caprino e o vinho. Aí, nós fomos à prefeitura da nossa cidade para fomentarmos a produção de caprinos e ovinos na região, que é um pouco desabastecida, e nos deparamos com a informalidade. Mas só a informalidade, nós fomos às cidades que conversamos e tal, e, na verdade, o maior problema é o preço. Quando nós fomos ver o porquê da informalidade, você já falou tudo aqui, não vamos ser repetitivos, nós não somos competitivos com os estados vizinhos. Eu trouxe só um dado para complementar, para ser bem sucinto. Doutor Paulinho, nós apresentamos no ano passado para o senhor, ele não mudou muito. Na parte de caprinos, por exemplo, na região do Amaúque, aqui na região de Concórdia e tal, nós tínhamos 3.445 animais na região. E, na época, nós fomos na CIDASC buscar quanto tinha de registro de abates, por isso que o Volmir se assustou que não era 20. No caprino, não é mesmo, nós tínhamos 6 animais abatidos, e, no ano, passou para 100, centipouco, porque nós fomos lá numa associação da região e compramos alguns caprinos. e não conseguimos mais comprar, nós estamos comprando caprinos do Paraná, também por uma questão de tributação. A tributação é basicamente inversa, a gente paga na entrada e não paga na saída, e, nos outros estados, o produtor tem que pagar quando vende para fora, mas ele não vende para nós se nós não repassarmos os 12%, então, não muda nada. Então, a gente vem reforçar que seja em prol da fomentação, na verdade, desse rebanho no Estado, que seja ao menos igualado com as regras dos estados vizinhos aqui. A gente teria a possibilidade de iniciar um trabalho, de fomentar, de produzir mais e gerar mais tributação para o Estado. A questão do gado precoce, eu reitero também a mesma dificuldade. Nós estamos agora, claro, tentando industrializar o boi precoce para poder ter tomado o crédito, mas, se não industrializa, o crédito fica na conta contábil. Basicamente isso, agradeço mais uma vez a gente poder estar aqui com o nosso grupo, dirigindo a palavra a vocês. Obrigado. Valdeci, quer dar uma palavrinha ali, Valdeci? Também nós dissemos que o prefeito de Flaibuco se faz presente aqui no ambiente. Quer? Valdeci. Ok. Vamos lá. Deputado Sopelsa. Não entendi. Sim, está bom. Ok, então o secretário Paulo Eli, depois o deputado Sopelsa. Ok. Aparece. Futuro presidente da Assembleia, imagina. Bom, boa tarde, senhores, senhores deputados. O Vombir também, já fizemos três, quatro reuniões já também, mas esse processo contra o governador Moisés aí tirou a nossa continuidade, o nosso trabalho. Então, as empresas, principalmente os frigoríficos, que vêm falar comigo, têm quatro problemas. Ambiental, sanitário, tributário e energia elétrica. Então, quando falou em São Martinho, ali ele disse assim, ih, lá eu acho que está faltando energia elétrica. O deputado Volmir, o deputado Weber tem essa pauta em relação às cooperativas que não conseguem atender aos frigoríficos. Então, essas questões passam na nossa secretaria. Não que a maioria não é nem de nossa alçada, mas como a secretaria também faz, ela é dona do orçamento e do PPA, então, muitas dessas ações a gente consegue resolver na proposta orçamentária e do PPA. qual é o interesse nosso aqui? Nosso interesse é em relação ao interesse comum, na realidade. Nós temos interesses comuns porque quanto mais empregos e mais faturamento o Estado tiver, mais recolhimento e mais pessoas têm para comprar os produtos. Só que vocês viram que nós estamos falando aqui de quatro produtos, quatro produtos com uma legislação totalmente diferente, não é complementar. Quando a secretaria faz a legislação, por exemplo, no Bovino Pré-Prósse, a nossa conta é para não sobrar crédito. Então, a gente fez um jeito que não é para sobrar crédito. Isso a gente fez lá na década de 1990. Então, a gente ainda não entende por que sobra crédito, então, a gente tem que dar uma olhadinha nisso. De todo modo, os dois Estados vizinhos também têm legislações totalmente diferentes. Então, muitas vezes, os senhores usam como comparativo contra Santa Catarina. Aí eu lembro que a energia elétrica, a gasolina e as bebidas alcoólicas e as comunicações no Rio Grande do Sul é 30% alíquota. Por isso que a gasolina no Rio Grande do Sul é quase 7%. Então, isso também é competição. A nossa é 25%. A nossa gasolina agora está chegando a 6%. O Rio Grande do Sul agora resolveu copiar Santa Catarina e vai reduzir a alíquota do ICMS das bebidas alcoólicas, da energia elétrica, da gasolina, que não é combustível, do que o DIZE é 12%, e das comunicações para 25%. E mandou uma proposta orçamentária para a Assembleia do Rio Grande do Sul com um déficit de quase 5 bilhões. É claro que eles já estão se movimentando para mexer na legislação de outros setores para verificar como é que vai ficar. Então, essa questão do ovinho suíno, eu sei, do ovinho caprino, eu estou acompanhando, mas eu vou ver o que o Rio Grande do Sul e o Paraná vão fazer. O Paraná, a alíquota é 29%, então, muitas vezes, alguém diz assim, não copie a legislação do Paraná. Aí, como é que eu vou copiar 29% da alíquota da gasolina do Paraná ou energia elétrica? Não tem sentido. Então, de todo modo, quem paga essa conta toda é o consumidor. Então, nós temos questões ambientais, sanitárias e tributárias, quem paga é o consumidor. Porque vocês imaginem, todos nós somos consumidores, todos nós vamos para o mercado, depois nós vamos fazer rancho, nós chegamos lá e compramos um produto. Olhem só o sistema que tem por trás daquele produto. Além do mercado, ele tem que estar licenciado para vender, ele tem que ter alvará, ele tem que estar para vender aqueles produtos com condições frigorificadas, com todas as condições para o consumidor comprar um produto bom. Nós temos o transporte para esse mercado, e nós temos a indústria que produz esses produtos. Uma indústria que produz esses produtos tem quatro problemas. Um é que eu estou começando a levantar a questão da energia, tem a questão tributária, tem a questão ambiental e tem a questão da sanitária, o SISB. Na primeira reunião, vou ver o que nós falamos. Trabalhávamos com o IMA para tentar fazer a autodeclaração em relação aos estabelecimentos industriais, pequenos frigoríficos. Isso está andando. E, nas CIDASC, nós conseguimos... Quantos conseguiram no último ano o SISB? Muitos frigoríficos novos conseguiram o SISB no último ano, porque a CIDASC abriu a mente um pouquinho. Então, muitos frigoríficos conseguiram o SISB porque há interesse do Estado para que todas as empresas tenham o SISB, porque, senão, se ficam vendendo só entre nós mesmos, não conseguem acessar os outros mercados. E os outros mercados são muito atrativos. Quem não quer vender para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná? E quem não tem SISB tem que vender só internamente. Aí tem que vender para alguém que tem SISB, aí ele paga o que quer para você poder, aí tem questão concorrencial e de preço. Então, essas questões todas a Secretaria tem interesse em resolver, em ajudar a resolver. A questão de incentivos fiscais. como eu disse para vocês, nós estamos em um processo de formalização da economia. Em conformidade fiscal, a grande maioria das empresas tem. Compra sem nota, vende sem nota e com meia nota. Então, isso é bastante comum, vocês sabem disso. As empresas do Simples não querem nota, simplesmente, porque, senão, elas vão se desenquadrar do Simples. só que nós mudamos toda uma metodologia dos benefícios fiscais, porque, se nós vamos dar benefício fiscal, nós temos que formalizar a economia. Então, nós tínhamos falando com o Volmiro, naquela época, nós estabelecemos uma alíquota, uma alíquota mediana para todo mundo pagar sobre o faturamento, porque, todo ano, tem que fazer o termo de compromisso. aí, quem abate quatro tipos de produtos, tem quatro legislações diferentes. Olha a complicação que é isso tudo. Um paga pela entrada, outro paga pela saída, o crédito presumido é diferente, o outro só paga se pagar por fundezas. Então, isso é uma... vamos dizer assim, isso vem sendo feito nos últimos 30 anos, no mínimo. Então, de uma hora para outra, mudar sem conversar e sem entender o que vai isso impactar nas empresas, porque cada empresa é diferente. Quem tem crédito de exportação é diferente de quem só vende para o mercado interno. Quem só vende dentro de Santa Catarina é diferente para quem tem SISB. Então, quem só vende produtos com 12% é diferente do que quem tem produtos que vendem com 7%. É diferente. Então, cada uma dessas contas nós temos que fazer em conjunto, cada empresa, para verificar qual é a alíquota mediana para a gente evitar que todo ano a gente tenha que assinar todos esses compromissos. Só que, o Zufri Benefício Fiscal tem condicionantes. Tem que ser tudo com nota, tem que entrar tudo com nota, tem que sair tudo com nota e nota cheia ainda. Nós fizemos uma conta. Como é que funciona a nossa legislação? Eu tenho que cumprir a legislação, e os senhores também. Como é que funciona a nossa legislação em relação à indústria? O mínimo... Acho que tem uns três, quatro contadores aqui. O contador, quando abre um balanço, ele sabe se tem conformidade ou não, porque isso já é mental. Eu sou contador, a Michelle é contadora também, quando eu abro uma conta gráfica, eu já sei se tem problema ou não. Então, o que nós usamos de metodologia aqui? Matéria-prima, material secundário e mais embalagem. Soma, mais a mão de obra, soma, esse total, se bota uma margem de lucro de 30%, que essa margem de lucro tem os tributos e todos os outros custos. Isso dá para recolher, descontar todos os créditos, de 5% a 8%. Mas aí depende, tem crédito de exportação, quem vende com 7%, quem vende com 12%. Então, a nossa continha é 8, é de 5% a 8%. Só que 5% a 8% vai viabilizar todo mundo, que há 20 anos está acostumado a não recolher quase nada. Só recolhe os depósitos para o Fundesa ou para o FDR. Então, o pessoal se acostumou assim. E é assim que funciona. Nós ficamos 20 anos sem ter fiscal lá no Gesagro, lá em Chapecó. Nós tínhamos duas pessoas lá para cuidar disso. Agora, a gente fez concurso e nós temos com mais pessoas para olhar. Então, foi estabelecida uma regrinha interna nossa. Olha se o cara tem 3%. Mas, se ele provar que tem exportação e vende a 7%, que aí dá muito menos que 3%, aí libera. Então, agora, eu estou, nesse momento, discutindo com eles como é que nós vamos discutir. Mas, nós abrimos a conta gráfica da empresa, a gente vê que tem inconformidades. Então, se nós vamos ter renúncia fiscal, ter benefício fiscal que o setor precisa, porque a reforma tributária que está vindo no Congresso não resolve essa questão aqui. A reforma tributária que nós queremos que a Fazenda Santa Catarina quer é aquela que só paga o ICMS no checkout lá, lá no supermercado. O Brasil e alguns países, eles insistem no IVA que paga, que onera a produção. A produção, hoje, os senhores competem com o mundo inteiro. Nós já temos o nosso mercado cheio de carne do Uruguai e da Argentina. Nossos mercados estão cheios de leite e manteiga da Argentina. Então, por quê? Porque esses produtos vêm para jogar o preço lá embaixo. Então, o que eu me proponho, vou mirar aqui, é nós discutirmos, eu vou olhar a questão dos aditivos certinho. É claro que quem vamos botar alguém que comprou 10 milhões nesse ano e vendeu 8. Aí eu vou discutir o aditivo. Agora, se ele vendeu 12, 15, aí eu vou liberar o aditivo. E aí, vamos sentar essa questão de ver alguma coisa para o ano que vem, vou ver qual é o mais fácil para a gente discutir, porque todo ano assinar esses termos. Aí, com relação aos ouvintes de Caprino, o deputado Sopel, nós temos que ver o que o Rio Grande do Sul vai fazer agora. Então, o Rio Grande do Sul baixou ali que está na gasolina e baixou 5 pontos percentuais na metade da arrecadação dele. Então, lá no Confado, eles já revogaram a isenção do leite longa vida, do leite A, porque eles vão mexer até dezembro em alguma coisa no Rio Grande do Sul também. Então, é isso, deputado, eu estou aberto às sugestões. Aqui, nós somos parceiros em resolver essas questões todas. De todo modo, a secretaria é parceira, nós temos que ver a questão da energia, que me preocupa muito, porque as cooperativas de energia elétrica não têm capacidade financeira para fazer altos investimentos. E como nós fazemos aportes com a Celesc para fazer, mas nas áreas de cooperativa nós não conseguimos porque não é área de concessão da Celesc. Então, nós estamos discutindo com as pequenas cooperativas também de energia essa questão, mas é de interesse comum nosso nós resolvermos essas questões todas aqui, de comum acordo, para que os senhores gerem mais emprego, mais renda e que todos tenham o SISB. Meu sonho é que todos vocês tenham o SISB para poder vender para o país inteiro, porque aí, se vocês vendem 10 no ano, vocês vão vender 50. Então, esse é o grande diferencial. Essa questão do ovino e caprino é uma questão que eu vou estudar, eu estou estudando, tem um frigorífico novo sendo construído, acho que lá em Mandaí também. Com relação ao bovino precoce, a gente tem que discutir também, é uma legislação muito velha, na legislação da década de 90. Quando a gente fez a continha, era para zerar a conta gráfica. Se não está zerando, tem que saber por quê. Isso, então... Não, é bom, porque esses dias me veio alguém e disse assim, não, bovino precoce é quem abate bovino de até três anos e meio. Eu disse assim, pô, mas boi de canga, aí você comprar um baby beef no mercado como boi de canga, não, não é? Então, é isso, também não. Então, a nossa legislação, acho que é um ano e oito meses, eu acho que vai ficar assim. Mas é isso, deputado, obrigado. Deputado Mocinho Sopelso. Pois não, deputado Marcos Geira, deputado nosso presidente da Comissão de Finanças aqui da Assembleia. E quero fazer aqui justiça, Marcos, ao teu trabalho. Acredito, Paulo, quero te cumprimentar, Paulo Eli, nosso secretário da Fazenda, Michele, nossa secretária de Junta. Quanto, acho que uns três anos que a gente fez algumas mudanças profundas, e o Marcos Geira tem sido sempre o timoneiro, sabe, dessas ações. Então, dedica o seu conhecimento aqui da Assembleia e também do outro lado da praça, que já foi secretário de administração no governo do Estado, conhece e nos ajuda. E cumprimentar o Volmir, que foi dito pelo proprietário do frigorífico Afribe, nosso amigo de Seara. Frigolaste. Frigolaste, desculpa. Mas lá também tem o Afribe. O Afribe também está aí. Estão juntos, não é? São concorrentes, mas são amigos. O Frigolaste e o Afribe. O Volmir, você mesmo disse, Frigolaste, que é do trabalho do Volmir. E o Volmir é realmente uma pessoa dedicada, antes do lado de lá, do balcão, agora do lado de cá. Isso é bom. Isso é bom, porque a gente vê as duas coisas. Eu não vou me alongar muito aqui, mas, Marcos, talvez eu tome uns cinco minutos aqui, porque eu queria, nesse momento aqui, me solidarizar a vocês. Os pequenos frigoríficos que estão abatendo os suínos hoje, eu acho que estão fazendo um milagre. Eu acho que estão fazendo um milagre. O preço que está o suíno, a disputa de mercado que tem, o preço que está o custo de produção, eu disse para a Michelle aqui, Michelle e esse pessoal aí estão em uma saia justa. Pelo outro lado, nós tínhamos que ter aqui os produtores. Nós tínhamos que ter aqui os produtores. Eu quero dizer para vocês aqui que é uma pena que eles não estão aqui, porque eles não estão pensando lá na frente. Amanhã ou depois poderá de novo sobrar suínos. E a salvação deles serão vocês. Serão vocês. não vão ser as grandes indústrias que têm o nosso respeito, o nosso reconhecimento e que têm um trabalho dignificado e que é um sustento do agronegócio no Brasil e em Santa Catarina. Paulo, eu vejo aqui que esse aqui é o momento, o novilho precoce. Acredito que nos primeiros dias nós temos uma notícia da Secretaria da Agricultura. Eu acho que o secretário deputado Altair deve levar conhecimento do governador hoje, amanhã, máximo depois da manhã, para liberar a entrada de animais vivos de outros estados para o abate em Santa Catarina. Não tem mais como segurar isso. isso é uma coisa que vai dar um alivio. Acredito que não muito, porque nos outros estados também o buvino tem o seu preço elevado, não será muito, mas vocês terão uma concorrência um pouquinho melhor para trabalhar. Paulo, o pessoal dos caprinos e dos buvinos, agora eu me esqueci o nome. Rafael. O Rafael. me telefona uma semana, na outra também, quando é que nós vamos ter possibilidade de estarmos competindo com o Rio Grande do Sul. A alivinocultura e a caprinocultura começam a crescer em Santa Catarina. Começa a crescer. Eu vou te dizer que lá no Irani, no Contestado, eu tentei fazer lá uma integração de caprinos e surgiu alguma coisa. Hoje já tem muita coisa, mas tem a dificuldade exatamente. hoje tem um custo de produção que não é tão baixo e a gente vê que vocês também ainda estão com a dificuldade de chegar no mercado para tornar esse produto conhecido. Aqui está, o Paulo Eli falou, mais um frigorífico que está se instalando e eu acho que é uma atividade, Paulo, que nós precisamos repensar e ela vai dar uma oportunidade para aqueles que saíram do leite, que saíram da suinocultura, não tem condições de fazer uma produção forte de bovinos, vão investir nessas pequenas, nesses pequenos animais e Santa Catarina podem ganhar muito com isso. Quando eu digo ganhar muito é que você vai atender o campo e você vai atender a nossa indústria. acho que é uma hora de nós realmente pensarmos e vermos alguma coisa. Realmente é difícil, Paulo, quando termina o ano e você não sabe como vão ser os seus tributos no ano seguinte. Eu acho que a gente alcançou muitas coisas e essa é uma que nós devemos perseguir e acertar para que eles possam em 2022 começar o ano e dizer o seguinte, esse aqui é o nosso crédito, esse é o nosso imposto, nós temos que nos enquadrar dentro dessa atividade aqui, se for assim, e aí cada um vai ter a oportunidade de fazer as suas avaliações, de fazer os seus orçamentos. Deputado Marcos, mais uma vez, muito obrigado, eu sei que você é um lutador nessa área, conte sempre comigo e eu tenho certeza que o secretário da Fazenda e a Michele, a secretária de Junta e o governo do Estado, o governador tem esse entendimento também e nós precisamos ir buscar essa possibilidade de vocês trabalhar com mais segurança. Essa é a grande verdade que nós precisamos para vocês programarem, o que vai ser da sua indústria, como você vai poder fazer. Você tem uma estrutura que abatia suínos e não tem mais. Quem vai remunerar essa estrutura que você tem lá? Então, nós não podemos que amanhã ou depois, em vez de termos aqui 200 ou 300 estabelecimentos pequenos, ou com sísbio, ou com inspeção municipal, deixam de existir. Eu não tenho nenhuma dúvida que vocês são o equilíbrio para a produção e também lá na outra ponta para o consumo. Obrigado, gente. Muito obrigado, deputado Marcio Sopelsa. Deputado Paulo Lee? Ainda não. Deixa eu fazer aqui uma... Não, mas é a décima vez que me chamam de deputado, então... Ô, Sopelsa, ô, Sopelsa, ele tem que se eleger deputado para saber o quanto é bom ser deputado, quanto trabalho. Viajar de segunda a segunda, né? Isso eu disse aqui no início. Tá, é o seguinte, em relação à cesta básica do bovino e caprino, não é adequado cesta básica, porque a cesta básica nós temos uma questão da divergência entre os estados. O mais fácil é fazer a mesma carga tributária com a alíquota de 12 como a gente tem com o bovino. O bovino está resolvido, tem o excesso de crédito ali do precoce, que tem que resolver, mas a questão... Porque aí você joga para frente um crédito para o mercado de 12%. Então, porque senão vem o caprino do outro estado com 12% para o mercado e vai dar crédito para o mercado de 12% e vocês vão dar 7%. Aí vai complicar. E a lei diz que o mercado tem que estornar o crédito, mas ele não estorna. Ele vai exigir do preço. Então, a solução não é a cesta básica. É como nós fizemos com o café. O café tem um crédito presumido de 5% e dá menos 7%. Então, essas soluções. Eu vejo com o vinho e caprino que não é a cesta básica que é a solução. Vamos fazer o seguinte. Vamos por item para a gente... Eu queria dar uma sugestão para o seguinte. Nós tratamos de alguns assuntos e eu gostaria de ver quais são os compromissos que nós estamos assumindo a partir de agora aqui. O que praticamente fica resolvido, o que tem que estudar. Enfim, vamos lá. Então, vamos começar com o caprino. Não, o caprino e o vinho que estão na mesma situação. Caprino e o vinho, nós temos que estudar um crédito presumido para a indústria. Ponto. Sim, tem que fazer esse ano para valer daqui para frente e aí nós temos que ver o que o Rio Grande do Sul está fazendo também. Crédito presumido para a indústria. É um crédito presumido para a indústria. Não pode ser cesta básica. Cesta básica, nós temos uma disputa judicial entre todos os mercados, porque o de fora que vem para cá, ele dá crédito de 12% para o mercado e o mercado é para estornar, ele não estorna, nós temos que notificar o mercado. então é mais fácil vocês venderem a 12% para o mercado e ter um crédito de 7% na entrada. Isso, um crédito presumido de 5% que dá o mesmo 12%, que dá o mesmo 7%. O que o senhor está dizendo é o mesmo do bovino. É o mesmo do bovino. Vamos trabalhar... Mas o crédito presumido? Não, é o crédito presumido para a indústria. Para a indústria, sim. Isso, mas aí é o seguinte, aí o produtor vai ganhar o quê? Então, tem que fazer um meio termo. É a mesma disputa que a gente está tendo com o leite agora. Se o produtor não tiver a compensação também, vai continuar vendendo clandestino como ele está dizendo. vai continuar vendendo clandestino. Então, faz aí um... Isso. Com relação ao 3%, o 3% era... Quando eu passei a ordem lá para o pessoal de Chapecó, que agora tem fiscal lá em Chapecó, que eu não tinha, aí eles começaram a olhar a conta gráfica e contador, quando abre a conta, sim, ele já sabe. Então, os que não... Os que têm conformidade, aí esses, tu tranca. E os que estão legais, tu passa. Aí cada um deles vai ser estudado agora, então a gente já liberou vários. Então, essa semana, eu vou falar com o pessoal avandinário, a pediu demissão, voltou para o Rio Grande do Sul. Então, o rapaz lá de Chapecó, eu vou falar com ele direitinho e ver todos os que ele tem pendentes. Aí tem aquela questão de que não dá o crédito para o ano seguinte, então aí eu vou trabalhar nessa questão. Mas só que eu preciso também, num consenso dos senhores, qual é a carga ideal para vocês pagarem e transferirem 12% para o mercado. Porque o mercado recebe 12% em dinheiro vivo, quando vocês botam 12% na nota, para o mercado é dinheiro, porque ele vai descontar do que ele vai recolher para o Estado, aquilo. Aquilo é dinheiro, dinheiro vivo. Crédito é dinheiro vivo. Então, quando vocês botam 12% para ele, aí muitos não recolhem nada, aí o Estado ficou sem dinheiro e aí o mercado vai recolher a menos para o Estado, porque ele vai receber um crédito cheio. Então, o sistema que nós defendemos é o crédito presumido para a indústria, porque muitas vezes é difícil pegar crédito porque vem de produtor, aí a gente faz o diferimento do produtor para não onerar o produtor na hora da compra também, e ter que emitir nota de produtor lá quando não tem internet, então vocês sabem como é que funciona. Então, esse é o ideal, o crédito presumido para a indústria. Aí vamos ver, mais ou menos, qual é o ideal de a gente colocar isso na legislação, porque é só Santa Catarina que tem essa metodologia de depositar para os fundos da agricultura e para o FECO Agro, só Santa Catarina tem isso. Inclusive, está questionado pelo Tribunal de Contas, o senhor sabe, não é, Sopelsa? Então, isso nós temos que resolver, mas nós temos que ver qual é a carga ideal. Qual é a carga ideal para dar 12% para o mercado? Dar 12% para o mercado de Curitiba, do Rio Grande do Sul. Então, isso, agora, os aditivos, eu vou, me dão 15 dias daqui que já está liberado. O secretário, só um pouquinho. Pois não, pode falar, vou mesmo. Só um questionamento, porque alguns, ou a maioria do que eu vi, já tiveram negativado, eles têm que encaminhar um novo pleito? Sim, tem que pedir uma reconsideração, pede a reconsideração e aí eu faço direitinho e dou uma olhada. Agora sim, se o cara comprou 10 e vendeu 8, aí tem a paciência. Ok, mais alguma coisa? O secretário pode continuar. Não, não, pode continuar. Eu só queria saber, porque os que tiveram essa situação negada, como é que eles devem encaminhar? Temos vários negados que têm crédito de exportação, tinham muito crédito acumulado e aí cada um desses a gente vai estudar. Não é o nosso caso de exportação, mas é importante. E continua sendo para Chapecó. Sim, não, é o mesmo esquema. É o Gesagro. É o Gesagro. Então, a questão do SISB, o novo presidente da CIDAS, que ele está liberando um SISB por semana, pelo que eu sei, ele foi no Braço do Norte, lá e tem vários que ele está liberando. e eu pedi para ele, pelo amor de Deus, libera o SISB, porque eu não sei se é pressão dos grandes frigoríficos para não liberar, então, assim, a gente tem até um medo disso. Então, assim, a gente pediu para ele liberar. Ele está liberando um por semana, pelo que eu sei. Então, eu gostaria de liberar para todos. E quanto ao novidio precoce? Novidio precoce, nós estamos falando de excesso de benefício, não é? Tem excesso de benefício. Então, todo mundo sabe disso. Mas, como na época, em 94, 95, quando a gente fez essa legislação, a gente só comia em mercado boi de canga, então, o novidio precoce foi uma grande vantagem para o consumidor. Mas, ali, tem excesso de benefício, porque, praticamente, quando a gente fez naquela época, era para anular a conta gráfica. Então, tem que anular a conta gráfica. Aí, nós temos que ver as contas para ver o que está acontecendo. Mas, não é para sobrar crédito. Vamos lá, gente. Vamos agora partir para o final da nossa reunião. E abro também a palavra para mais quatro pessoas. para poder, se quiser ainda, dúvidas a tirar. Se alguém tiver dúvida, levanta o dedo, por favor. Pois não, dê o microfone ali para ele, por gentileza. tem o Ariel, não é? Isso. Secretário, a minha colocação seria no seguinte ponto, quando você falou de rever, então, a tributação para o próximo ano, porque a gente tem todo um orçamento que a gente planeja para o próximo ano, como o Estado tem também. Então, fica difícil a gente iniciar o ano ou fazer o orçamento agora, nós estamos trabalhando no orçamento para o próximo ano, sem ter uma definição de qual que vai ser a carga tributária ou sem saber vai ser um crédito presumido de qual valor. Um exemplo nosso que nós temos desse ano, se nós soubéssemos que não teria esse coaditivo seria indeferido ou agora vai ser deferido, enfim, nós teríamos mudado todo o planejamento. A gente fez todo um trabalho para crescer o faturamento, aumentar vendas, enfim, tudo isso. Agora, vindo um indeferimento nesse momento, inviabiliza o negócio nos próximos meses. Então, mudaria-se todo o planejamento para o ano. Então, quanto antes a gente tiver essa informação, acredito que a gente consegue se adequar melhor a ela. Quer falar, Paulo? Passa o microfone. Boa tarde, tudo bom para vocês? Leandro de Rio do Campo, é isso? Isso. Só queria complementar uma colocação que a gente está há três anos, depois que saiu da cesta máscara, a questão dos ovinos, a gente está competindo com todos os outros estados, com o diferencial que os outros estados vendem aqui em Santa Catarina a 7% e o nosso interno é 12%. Então, tem uma discrepância muito de preço lá para o consumidor. a gente não consegue competir, por exemplo, com um frigorífico do Oregon do Sul. Ele vende aqui mais barato do que nós e nós tendo processado aqui internamente. Então, já faz três anos que a gente vem sofrendo essa questão dessa diferença dos 5%. Não, porque o frigorífico lá tem crédito presumido, Tem crédito presumido, exatamente. E a alíquota de interestadual é 7%, na verdade. Então, ele vende, na nota fiscal, ele coloca 7%. Eu, se vender para o Paraná, também é 7%. Se vender para São Paulo, se vender para o Nordeste, tudo é 7%. O único que é 12% interno aqui em Santa Catarina. Obrigado. Mais alguém? Por gentileza. Prefeito de Friburgo quer dar uma palavrinha? Dá o microfone. Bom, boa tarde a todos. Só agradecer o convite. Eu acho que é importante esse momento aqui. Eu estou com o Abel Burrego representando, o Valdestir, lá no nosso município também. Acho que a demanda é justa por parte de todas. A gente acompanha esses problemas que os pequenos frigorifos têm há algum tempo. Espero que, com as suas colocações, a gente possa evoluir a partir de agora. Acho que é importante essa situação, não somente dos ovinos, como o pessoal também de suínos e bovinos, que a gente possa evoluir para que se torne realmente mais competitivo. Essa é a principal demanda. A gente sabe que muito se falta ainda de adequações e planejamento, mas, como você falou, não é de agora, Paulo, isso é de anos que vem assim, não vai ser de uma hora para a outra, mas a gente precisa evoluir em padronização, principalmente, que isso, sem dúvida, vai ajudar esses pequenos frigorifos, seja qual for o setor de empresas, precisa planejar e, às vezes, se depara com essas situações e não saber exatamente o que vai acontecer e o que vai fazer. Então, a gente espera que a gente possa contar sempre com o governo do Estado no caminho, realmente, dessas adequações e dessas melhorias para todos os setores. Obrigado. Obrigado. Eu esqueci um assunto, nós revogamos a pauta de valores mínimos, vocês viram, as processadoras de fumo estavam comprando fumo a 12 e transferindo a 7 para o Rio Grande do Sul. Imagina o prejuízo no valor adicionado no município. Então, nós revogamos a pauta e é o valor de mercado. Então, é isso. Nós temos ainda uma questão da pauta no frete do Assos Planos, que aí nós vamos resolver depois, mas, então, a revogação da pauta é agora preço de mercado, o Estado não vai mais fixar a pauta. E nós vamos revogar também a... Não, isso foi revogado. Nós vamos revogar também a questão do... Não. Com o Rio Grande do Sul, nós temos uma questão em relação ao suíno vindo para fora do Estado, que nós temos uma lei que é 7%, mas a lei derrogou, não vale. O Rio Grande do Sul apresentou no CONFAS para voltar o 7, para vender o 7 para fora do Estado, só que o CONFAS não aprovou. Então, está uma questão lá no CONFAS em relação ao suíno vindo para fora. Eu sei que vocês são contra dar benefício para vender suíno para fora, mas nós temos uma associação de produtores que é a favor. Então, eu fico no meio aqui do... Então, assim, a questão da pauta é importante, tá? Eu esqueci de dizer para vocês. Era uma reivindicação antiga do pessoal. Mais alguém quer fazer uso da palavra, gente? Para finalizar? A questão do novilho precoce, você vai fazer todo um estudo em cima da redequação de alíquota, etc. E também, eu gostaria que desse uma atenção ao... Tem um limitador ali para poder usar o crédito, porque você só pode usar o crédito sobre produto industrializado. Então, talvez, até por isso que está sobrando crédito, porque não consegue usar porque não industrializa. Então, readequar também para que o crédito pode ser usado na venda de carcaça ou não se faça distinção ali. Eu acho que tem esse limitador, né? É que está muito compartamentalizada a legislação. Então, elas não... É muito complexa. É uma construção, é uma colcha de retalhos de 30 anos atrás que a cada novelo que vem, vem com uma cor diferente. Aí imagina o contador lá ter que atender isso tudo. É só tirar o limitador também, ou reestudar o limitador. Não, é que, na realidade, nós temos um projeto grande, um projeto grande de incentivo para as empresas realmente, incentivar a produção, mas as contas, elas têm que ser feitas para não sobrar crédito. Então, isso nós vamos trabalhar. Vou me... Pois não. Primeiro, eu queria... Pedir desculpa se, de repente, na minha fala eu fui um pouquinho, não tive... Fique tranquilo. Não há intenção nenhuma, principalmente, secretário. Eu imagino o quanto pesa a sua cadeira. Eu tenho sal no longo. É. Mas nós todos sabemos das responsabilidades sociais que é de manter uma empresa além dos sonhos pessoais que a gente coloca nisso. principalmente que aqui tem empresas com mais de 50 anos, tenho certeza. Então, aí tem história que veio de geração em geração e você... Bom, eu já me emociono se começar a falar dessas coisas. Mas, enfim, muito obrigado pelo tempo e realmente ver esse tipo de reunião com o plenário, com as pessoas envolvidas, com vocês se disporem a ouvir nós. Em outros tempos, isso talvez era até inimaginável. Mas, diante até da importância, volto a frisar, do que nós representamos, acho que nada mais justo. e, por fim, parabéns, Volmir. Continue assim que você é o nosso... Você é o nosso pilar e é o cara que está sempre puxando. Não desista nunca. Deputado, obrigado. Os dois. Está bom? Boa viagem a todo mundo aí. Vamos lá, gente. Volmir. Está. Só fazer um breve fechamento. Secretário, há poucos dias eu fui questionado aqui na Assembleia sobre a questão contra a diminuição no caso da pauta dos suínos. Não, ainda nós não estamos preparados para, de fato, abolir. A hora que... Mais pauta, não tem mais pauta do suínos. Não tem mais? Não, acabou a pauta. Mas, mesmo assim, eu acho que nós precisamos estar preparados sobre duas óticas. Uma delas é o SISB que está evoluindo. Sim. Que é fundamental. Senão nós estamos num estado produtor e não consumidor. E, segundo, e aí eu queria pedir mais uma ajuda para os deputados nós aqui presentes. Nós estamos... Inclusive, o Sebrae está nos chamando aqui. Nós estamos com uma proposta e aí o deputado Sopel sabe muito bem do que eu vou falar. Como tem o conselente de trabalhar um com os suínos. Nós fomos provocados. O senhor provocou agora há pouco que os produtores deviam estar aqui. O Sebrae está propenso a investir em um bom recurso a própria FAESC também, mas nós precisamos, sim, sentar com o setor produtivo. Nós precisamos construir. O senhor sabe que nós estamos com um projeto, o secretário sabe, com um projeto de marca coletiva, de levar a nossa história. Nós vamos ter uma marca, um mercado brilhante e nós não vamos mais ter suínos se continuar assim. E não é por causa da pauta somente, secretário. São outros fatores. Então, a construção dessa mesa para assentar produtores e indústria é fundamental e o modelo como o Conselheita lá daqui a pouco seja uma alternativa. E eu queria aqui, ao agradecer a presença de cada um de vocês, nós sabemos que tem gente que vai chegar em casa no amanhecer, não é, Kleber? Mas agradecer a presença de cada um de vocês aqui e, se me permito, dizer da importância, obrigado, Figue, pelas referências, mas é a importância do associativismo. Nós podíamos ter trazido 50 aqui hoje, deputado. O senhor nos limitou a 30 e me perdoem quem não botei na listinha, porque o nome chegou um pouco depois e, assim, o deputado pediu 30, eu botei 30 e o resto eu dei uma camuflada, mas não só pela demanda, mas pela importância do trabalho coletivo, pela importância do associativismo. Eu sei que aqui a grande maioria são, os que não são estão convidados, hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer um de vocês, mas nós temos que trabalhar as situações juntas. Deputado, muito obrigado, de coração. O mínimo que eu posso dizer é que Deus lhe pague, porque essa é uma demanda e a oportunidade está aqui. Conversando sobre isso para nós é fundamental. o secretário nos tenha como um aliado, e eu sei que o senhor assim o tem, para que a gente possa construir, de fato, nós não estamos aqui impondo nada e não estamos aqui exigindo nada. Nós estamos dispostos a produzir a economia e gerar renda para esse Estado e nós queremos construir com o Estado, contigo, com a Michelle, não sei, estão falando, está muito em evidência aí, mas, enfim, construir com o Estado de fato uma política que dê sustentação para esse setor que é tão importante. Deputado Sopé, eu sou meu conterrâneo, o senhor que acompanhou a minha caminhada, lá do meu grande arvoredo, mas o senhor tem uma fatia muito importante da minha vida por me trazer e por estar aqui. Obrigado a cada um de vocês. Vamos lá, gente. A Michelle, você quer falar um pouquinho? Não? Deputado Sopé, o senhor. Não, Marcos, vai agradecer só, eu acho que foi muito importante, não é? Eu sinto, estou lá do lado, do outro lado também, desse lado. eu sinto a necessidade de nós fazermos alguns ajustes e é agora que o governo está aberto para fazer, que o governo se propõe a fazer, que o secretário Paulo Ili, que é a Michelle, tem esse conhecimento, é hora de nós fazermos isso. E, mais uma vez, eu, Marcos, obrigado, parabéns para você, parabéns para todos. eu acho que esse setor que está aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, para mim, é o equilíbrio do consumo, é o equilíbrio da produção e do consumo. Mas tem muita coisa que, através de vocês, nós chegamos em mercados menores do que as grandes indústrias estão chegando. E, se você chega em mercados menores, você atende também pessoas de menos poder, de menos poder aquisitivo. aquisitivo. A questão do precoce, Paulo, eu acho que tem que olhar, o Paulo não foi, assim, taxativo direto, mas eu entendi. Daqui a pouco, tem pedido de subsídio de novilho precoce de 50 e tem uma nota de venda de 30. Não sei se foi isso que realmente você quis dizer, mas eu entendi. Cresceu o volume de crédito, mas, Paulo, se você soubesse quanto melhorou a carne buvina no estado de Santa Catarina, nós não estamos mais comendo boi de canga. Eu não sou vegetariano, não, deputado. Você come carne também, não é? Nós não estamos mais comendo boi de canga. Melhorou muito a qualidade da carne buvina no nosso estado. Muito, muito. Por quê? Porque melhorou o trabalho de vocês e melhorou o trabalho do produtor. Era isso só. Muito obrigado. Agradeço a participação do deputado Mocês Sopelson. Agora, para finalizar, o secretário Paulo Eli. Bom, para finalizar, obrigado por os senhores terem vindo. A secretaria, lá nós fazemos reuniões praticamente todos os dias com todos os setores. É muito bom ouvir vocês a respeito. Nós somos parceiros de tudo. Essa parceria entre Estado e setor e setor produtivo, nós estamos com 140 mil empregos gerados esse ano, até julho. Estamos esperando com a GEDE agora de agosto. Em termos absolutos, nós somos o primeiro do país. Nós só estamos perdendo. Para São Paulo tem 47 milhões de habitantes e para Minas Gerais tem 22 milhões e nós só temos sete. Em termos absolutos, nós somos o Estado que mais gera empregos porque nós criamos toda uma condição de harmonia entre o setor produtivo e o setor público e nós não somos... Nós não somos... Nós somos... Vamos dizer... Nós estamos todos do mesmo lado. O que nós pudermos ajudar vocês e o que vocês puderem nos ajudar para criarmos as soluções. Porque o investimento privado, aliado ao investimento público, que o Estado está fazendo e que os senhores estão fazendo nos seus negócios, porque se vocês não investirem o negócio de vocês também não vai para frente, e o Estado, se não investir em infraestrutura, vocês não terão condições de ir para frente. Então, gerar emprego e todos terem SISB, para mim, é a solução para que vocês possam competir no país inteiro com seus produtos. Essa legislação do SISB é uma legislação muito rígida. Nós estamos trabalhando também com algumas prefeituras a questão do médico veterinário para fazer o abate, da inspeção, a questão de como nós vamos contratar o médico, como que nós vamos fazer isso. Então, isso já está sendo apaziguado para acharmos uma solução disso, porque se ninguém atestar que o animal de vocês é sadivo, vocês não conseguem vender também. Então, isso é um outro item que nós estávamos trabalhando que eu tinha esquecido aqui. Obrigado, senhores. Boa viagem de volta. Agradeço também a participação do secretário Paulo Eli. Eu quero, antes de encerrar, dizer o seguinte. É função, sim, da Assembleia Legislativa, dos seus deputados, dos 40 deputados, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, é conversar, aproximar as partes. Tem sido constante. todos os 40 deputados desta casa, quando recebem uma demanda, é procurar aproximar as partes, seja o governo do Estado, por intermédio das suas secretarias, seja o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim, é quem quer que seja, inclusive o governo federal. Então, esta casa é a casa dos debates, é a casa da conversa. Aqui, não só as leis nós fizemos, mas também nós fizemos as aproximações, como essa aqui. Que bom. Que bom que vocês vieram, trouxeram as suas demandas, que bom que o secretário Paulo Eli expôs a sua situação e que a tendência daqui para frente é convergir. Não tenho dúvida nenhuma. Várias e várias outras oportunidades nós também fizemos desta forma e deu certo. Não é, deputado Sopelsa? E, aliás, o deputado Sopelsa vai ser o nosso presidente o ano que vem, como hoje é o deputado Mauro, como foi o deputado Júlio Garcia. Aliás, todos os presidentes da casa pedem aos deputados que façam a conciliação de todas as demandas que chegam a casa. Então, tem sido assim constantemente. Todos os deputados, sem exceção. Uma audiência pública aqui, uma reunião ali, um debate lá. Enfim, essa é a casa, é o parlamento dos catarinenses. Então, aqui, toda demanda que chega, nós procuramos dar solução a ela. Então, isso é muito bom. E hoje foi uma reunião boa. O secretário já assumiu alguns compromissos. nós vamos daqui a um tempo voltar a conversar para ver soluções. Aquilo que é mais fácil, que não é, e qual é a dificuldade que tem, como é que nós vamos transpor. Essa dificuldade... Os aditivos, o Paulo Eli aqui está me relemrando. Não esqueçam de pedir os aditivos. O nosso gabinete também, o gabinete do deputado Marcos Vieira, sempre também estará... Sônia. Tem um cartãozinho, já fez para trazer um cartãozinho. Viu, Sônia? Pede para trazer um cartãozinho para eles. Para vocês, vocês sabem o site, as sugestões, enfim, para que a gente possa realmente estar dando andamento aí nas soluções. Então, Santa Catarina, para nós, é um estado de excelência, um estado de qualidade, mas nós só podemos chegar onde estamos chegando fruto do trabalho de todos, do empreendimento de todos. E, como disse o Romino, o associativismo, o cooperativismo, algo de extraordinário em Santa Catarina. Isso nos orgulha muito. Então, gente, muito obrigado para todos vocês, que todos tenham uma boa semana, que todos tenham um bom retorno para as suas cidades. Muito obrigado. Obrigado.